Botumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o termo magia negra. Dentro da nossa tradição, do nosso chão de Quimbanda, entendemos esse termo como algo pejorativo. Algo para definir o lado ruim da magia, o lado negativo da magia. Entendemos que, pelo menos dentro do nosso chão, pelo menos dentro da minha concepção, eu entendo que a magia não é branca e ela não é negra. Magia, ela é magia. Ela pode ser sutil, como ela pode ser densa ou muito densa. Depende ali como vai ser usado, como vai ser aplicado. A magia, ela está presente na vida do ser humano, independente da crença, independente da religião. que o ser humano, sendo cristão, sendo ateu, sendo de religião de matriz africana, independente da religião, a magia, ela está presente, querendo ou não, independente. E dentro da minha concepção, mais uma vez, magia, ela é magia. Para nós, ela não é nem branca e não é nem negra. Então, depende muito ali de como vai ser aplicado. Para nós, seria isso, seria esse o entendimento. Nada contra, né? Cada um aí com o seu entendimento. Cada casa aí tem o seu método, seu modo de trabalho, tem o seu entendimento sobre as coisas. Eu não sou o dono da verdade. E eu entendo dessa forma. Eu entendo que magia, ela é magia. A magia, ela é usada para transformar ali o seu desejo ali, né? Em realidade. Então, independente de religião, independente ali de crença, a magia, ela está presente na vida do ser humano. E para nós, aqui dentro do nosso chão de Kimbanda, magia, ela é magia. Ela pode ser sutil, como ela pode ser densa ou muito densa. Mas magia, ela é magia. Eu não defino, tipo, como eu vou explicar. Vamos supor que eu vou fazer aqui um trabalho. Vou reunir aí uns elementos para fazer um trabalho de cura, né? Vou aplicar ali magia para transformar ali, para trazer a cura ali para uma pessoa que está enferma. Eu não vou colocar isso como magia branca. Para mim é magia. E também eu não vou colocar ali uma amarração, ou uma dominação, né? Ou um trabalho de destruição como magia negra. Eu vou colocar somente como um trabalho mais denso. Esse é o meu entendimento, né? Lembrando que não sou o dono da verdade, mas para mim, né? E dentro aqui do nosso chão de Kimbanda, magia, ela é magia. Pode ser sutil, como pode ser muito densa. E para nós é só um termo pejorativo. É só um termo para definir o lado ruim da coisa, né? Sempre quando acontece algo ruim, sempre quando acontece alguma coisa dentro de um... Principalmente, principalmente... Prestar bem atenção. Dentro de um terreiro, dentro de um templo de matriz africana, independente... Seja Kimbanda, seja Candorblé, ou seja Umbanda... Se acontecer algo, né? De ruim... A mídia já coloca como... Magia negra. Quando vê os despachos nas encruzilhadas... Magia negra. Em cima aí dos púlpitos, né? Magia negra. Fizeram magia negra. Então eu vejo como algo pejorativo, como... Somente isso. Como algo pejorativo. Repetindo mais uma vez... Aqui para nós, né? Magia é magia. Simples assim. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto. Um forte abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Laruiexu. Echu é mojuba.